Se eu te digo aclaramente ou aclaramente E nunca me digas que não Eu aclaramente e aclaro aclaro sempre Então não me digas que não Se eu te digo aclaramente ou aclaramente E nunca me digas que não Eu aclaramente e aclaro aclaro sempre Então não me digas que não Eu aclaro sempre